Oi gente, tudo bem? Aqui é Rosane Alba do sítio Engenho Verde em Colombo no Paraná. Hoje eu vou mostrar para vocês uma composteira. A gente vai fazer uma composteira aqui bem pertinho de casa, porque aí fica mais fácil da gente tá pegando as coisas da cozinha, por exemplo, fiz alface. Aí sobrou folha de alface, resto de tomate, de cebola, do que for que tá usando na cozinha e aí joga na composteira. E a gente tem a composteira lá no bosque, perto do bosque, que é uma composteira bem grande, só que sempre eu faço, levo as coisas no final do dia lá. E eu tendo uma composteira aqui pertinho de casa, claro, pequena né? Menor. Eu vou tá já fazendo isso sem ter que me deslocar tão pra lá. Aí faço só uma vez por semana levando o que tá aqui pra lá. Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente tá fazendo aqui no fundo da casa, tá? Aqui ó. Bem na divisa aqui, com o vizinho, né? Fica no fundo da nossa casa aqui. Aí o que a gente fez aqui? Pegou uma caixa bem velha, que a gente já faz tempo que tá, que a gente não usa mais ela, já tá, tava virada lá. E aí coloquei aqui uma, uma, um pouco né? Da compostagem, mas não aquela do meio, nem de baixo, acho que já tá pronta. A parte de cima só do, do que já tá, né? Tá um pouco seco até ainda, ó. Não tá pronta ainda essa daqui. Aí, peguei mais um pouquinho aqui do, varrei um pouquinho o quintal, né? Que tem chovido bastante, caído bastante folha. Juntei, e aí agora eu vou montar aqui a minha composteira. Tá bom? A gente vai lá agora pegar umas minhocas. Tá vindo mais chuva. Então gente, ó, vamos aqui na, esse espaço aqui onde a gente faz a compostagem, né? Pra pegar as minhocas. Ó, esse espaço aqui, a gente já tirou todo, já tava pronto, né? A compostagem. Assim, aí pra ele não ficar se perdendo, a gente colocou nessas caixas, que a gente tem aqui. Ó, tá vendo? Olha. Aí, gente, essas caixas que vocês não acreditam, a gente comprou no lugar que trabalha com coisas usadas. Tá ganhando bem, bem compro. Já tem uns, já tem bastante tempo, já tem uns 10 anos. Ó, então, a gente colocou essa parte aqui, que já tava pronta, dentro dessas caixas. E é aqui, nesse monte aqui, que eu vou pegar o que eu quero fazer, uma composteira lá pertinho de casa, que aí fica mais fácil, né? Vamos catar umas minhocas aí pra levar lá. Ah, quanto melhor! Vem, ó. E aí E aí E aí E aí E aí olha gente, esse aqui é o trator da terra, esse aqui é da agricultura orgânica, é isso aqui que a gente gosta das minhocas, olha esse aqui que grudinho acho que tá bom ó gente, então a gente vai fazer a composteira aqui, que é pertinho de casa, nessa faixa aqui, já mostra pra vocês como é que a gente vai fazer ó gente, estão aqui as minhotas que a gente coletou lá na compostagem, vamos jogar aqui nossa cozinha, como tem minhocas lá vamos jogar aqui tá dando pra ver? ó, as bonitinhas aí né, isso aqui, isso é uma preciosidade pra quem trabalha com agricultura orgânica porque elas transformam tudo isso aqui em humus então, agora que eu vou jogar essa folhagem eu trouxe já um pouco de, só pra vocês terem ó, só pra vocês terem uma ideia, né, ó talo de alface né, essas coisas que a gente usa na cozinha e que também a gente produz aqui no sítio, né, pro nosso consumo as alfaces a gente jogava bastante pras galinhas agora a gente diminuiu um pouco as galinhas, né aí a gente vai tá vai tá fazendo essa composteira aqui pra tá aproveitando melhor e pra ficar também mais perto de casa, né gente e aí vamos tá monitorando aí as bonitinhas, né pra ver como elas estão se saindo cuidar com a umidade né tudo isso tá bom beleza gente se você tá chegando agora deixa o seu precioso like aí pra gente se inscreve no nosso canal, né pra fortalecer aí o canal do Sítio Engenho Verde tá bom dá o seu joinha não custa nada de graça beleza gente e obrigado por assistir o vídeo fiquem com Deus um beijo no coração e vamos lá trabalhar mais um pouquinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí pronto pronto é isso aí aí a hora que vai botar alguma coisa aqui dentro né só levanta aqui ó e joga beleza e aí 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 as minhocas ali e aí e aí chegar mais perto aqui pra vocês as minhocas ali então tem tem que né mexer isso aqui vez em quando né é só por causa desses mosquitinhos e para facilitar a vida das minhoquinhas também ver a umidade também né como é que tá Tá bom, gente? Ó, não tá nem muito... Não tá nem muito molhado. Ó, casca de opo. Café coado, né? A borra do café, no caso. Pode vir pra cá. Deixa eu dar uma... Uma espiradinha aqui. Aí, é bom, né? Que ajuda também. Olha, tá vendo? Coado. 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 Tchau.